E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma corridinha. Eu queria mandar um salve no começo, eu não sei quem era, mas na hora que eu fui mutar ali o áudio pro jogo ficar com áudio bacana, tinha uns moleques gritando, caralho, é vídeo do Patife, que foda, não sei o que, eu não sei quem era, tinha uns três moleques. Muito obrigado, Patifaria, lotamos mais uma sala, e é tão legal, cara, tipo, vai fazer, sei lá, três anos, sabe, que eu gravo vídeo com a galera e que eu jogo com vocês, e ainda assim tem gente que comemora e tal, e fica mal feliz. E pô, é do caralho, sério, isso é muito do caralho, eu perco, eu zoa, eu xingo, eu falo vasneira aqui, mas cara, vocês não tem noção o quanto que eu valorizo cada jogatina com vocês. Quando eu criei o canal, né, velho, a grande intenção do canal era necessariamente fazer amigos na internet, sabe, aquela coisa bem de moleque solitário mesmo, mas era muito, tipo assim, na real era tipo, porque, assim, quando eu comecei, né, quando eu comprei meu primeiro console com foco, tipo, se eu comprei o Play 3 falando, quero jogar online, eu entrava em fórum, eu tentava fazer amigos e tal, só que eu sou tímido, por incrível que pareça, talvez, eu sou tímido pra, tipo, pra trocar ideia em headsets, essas coisas, e acabei criando o canal, o que não faz muito sentido, e até hoje eu ainda acho muito estranho, tipo, quando eu jogo com vocês e tal, então, a galera fazendo questão de jogar, sabe, enfim, é engraçado, e é diferente, e é gostoso, tá ligado, é bom, é uma sensação do caralho, então, muito obrigado, ah, esse, nossa, esse mês de julho foi bom pra caralho, assim, sabe, tipo, me fez muito bem, principalmente da proximidade que a gente criou, e de trocar ideia, e teve o workshop, e, sabe, é um carinho tão bacana, que, enfim, eu tô falando essa viadagem enquanto eu estou aqui jogando, mas eu tô jogando, tô em segundo, acho que eu vou continuar falando essas viadagens, porque tá valendo a pena, né, tô aqui, ô, amigo, você me dibrou, hein, caralha, todo mundo dibrou, todo mundo, é, eu sei, não coloca a culpa em mim, em mim, ô, 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 cara da frente, foi o maluco ali que errou o caminho, então, pessoal, enfim, só obrigado, tá, vocês já sabem o quanto que eu sou grato, mas acho que nunca, quando a gente é grato por algo, acho que nunca é demais agradecer, sabe, vocês me fazem muito feliz, e eu acho que isso não tem, não tem preço no mundo que pague, quer dizer, alguns milhões, mas, enfim, de verdade, obrigado mesmo, viu, bom, vamos continuar, então, a corridinha aqui, o legal dessa corrida é uma super mega rampa, se não me engano, será que é essa? Ô, amigo, acho que eu te tirei do caminho ali, eu acho que eu ferrei o cara, mano, o cara faz questão de me tirar da pista, eu fico, eu fico indignado, eu tô aqui agradecendo, filha da puta, Luizinho, caralho, me respeita, velho, brincadeira, gente, bom, vamos lá, então, ali, ó, já achei o salto ali, o tal do salto que eu tenho que fazer, né, já comecei, obviamente, mergulhando no meu carro como um peixe, como um tubarão, como a chamua, a baleia do rato, e agora a gente vai subir com tudo aqui, ih, cuzão, era essa a mega rampa, era essa aí, velho, era essa a mega rampa das docas, a gente fez, ó, a gente tá sambando, hein, velho, não é por nada não, mas a gente tá sambando nas inimigas já, minhas inimigas tão ficando malucas com o queixo lá no chão, e a gente vai fazer aqui mais um saltinho, eu tô bem, velho, eu tô em quarto, caralho, ó, e o Luizinho, ah, puta que pariu, que poste, que poste terrível, hein, velho, meu Deus, eu tava indo tão bem, jovens, tão bem, jovens, bom, o brother que tá em primeiro tá 22 segundos na minha frente, a gente tá garantindo aí, nossa, foi um vídeo declaração de amor do Patsofes, né, ah, me ferrei, é sempre num negócio besta, eu tenho o dom de me ferrar em negócio besta, velho, agora foi mais uma dessas situações, eu fui pra sétimo, eu tava em quarto, velho, não é difícil, era só um saltinho, mano, eu errei de novo, é sério isso? É sério isso? Eu errei de novo esse salto toscolino aqui, arruma o carro aqui, meu filho, olha, todo mundo fez esse salto, um monte de boa, só eu, caí todo torto, eu caí TT, né, todo torto, puta que pariu, pior que meu carro não passa por lugar nenhum, passou por aqui, ok, peguei o checkpoint, eu fui de terceiro pra sétimo, tá ótimo, são quantas voltas, tá brincadeira? São duas voltas, jovens, olha só, pelo menos vão torcer pra alguém fazer cagada, e agora a gente aprendeu o mapa, ele é bem feito, as rampas são bem colocadas, eu acho que dá pra fazer tudo de first, hein, é só eu não ser, é só eu não ser burrão, mano, se for burrão aí eu não vou conseguir, mas talvez eu consiga ir razoavelmente bem, aqui é só se jogar meio que pra cá, e eu passei muito rápido, eu me empolguei, jovens, eu me empolguei, não pode se empolgar, é o famoso segura e empolga aí, fera, tem várias rampas ali que você tem que passar devagarzinho, que o segredo é não passar a milhão por elas, tudo bem, tudo bem, ainda estamos indo bem, estamos abaixo da linha de corte do NC, saudades ganhar, né, saudades vitórias, eu acho que da próxima vez que eu ganhar, sério, eu vou colocar uma música de aleluia aqui, porque meu Deus do céu, velho, eu não ganho nunca mais nesse jogo, tá uma coisa de louco, né, meu, desde que eu coloquei a roda nova, né, a roda nova ela melhorou bastante o grip do carro, né, a roda off-road, mas aí saudades, saudades vitórias, jovens, tá foda, o Entity deve estar falando aí, viu, foi me trocar, foi me trocar por este T20, só porque ele tem esse aerofólio irado, aí se fodeu, se fodeu merecidamente, né, não foi merecidamente, estou me esforçando, senhores, e muitas pessoas no dia falaram pra eu pegar o Osiris e tal, ah, você vai sentir a diferença, e aí outras pessoas falaram, ah, não vai, eu falei, ah, o T20 é mais bonito, que esse T20, né, bom, enfim, eu acho que, acho que a escolha foi, bom, porque eu gosto do carro, é um carro bonito, né, por mais que eu não ganhe nunca mais, é um carro bem bonito mesmo, assim, eita cuzão, a galera vem pelo caminho oposto aqui, mas dessa vez a gente foi bem zassou, não, 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 não perde controle, é cair, cair direitinho, 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 e agora vai vir a mega rampa ali, que é o grande negócio aqui desse mapa, é difícil, é um salto meio treta, porque ele na verdade tem uma curva, né, depois você dá o primeiro salto, depois dá uma curvinha, ah, não, moço, pra que isso, ah, se ferrou, veio me ferrar, se ferrou sozinho ali, consegui fazer o salto de fora, opa, saltei, rapaz, ó, não perdi o controle do carro, ali, olha o caraco, uma luluica ali caiu direitinho, mano, isso é o bichão mesmo, hein, doido, que isso, velho, agora, esse aqui é outro que tem segredinho, não, não é, ah, esse salto aqui tem que tomar cuidado com o poste, caralho, mano, o cara cai direitinho em todos os saltos, velho, cê é louco, hein, tá louco, hein, cachoeira, ô, garoto, e é óbvio, é óbvio que eu tenho que fazer cagada, né, o meu objetivo no GTA é fazer merda, e aí eu vou lá e faço, né, eu não sou do tipo de cara que, ah, não, não vou fazer, eu faço cagada mesmo, entendeu, essa é a real, jovens, vamos melhor aqui por fora agora, nossa, minha garganta agora fraquejou, jovens, não é por nada não, o Luizinho aqui, ele terminou em terceiro, a galera tá indo muito bem, eu tô em sétimo, acabou que eu mantive a posição aí durante um bom tempo, esse aqui é um salto que você não precisa fazer ele rápido, você pode fazer ele assim, mas na moralzinha, aí, ó, garoto, agora eu fiz esse aqui direitinho, esse aqui, esse salto e o outro ali do começo, tem esqueminha, né, tem esqueminha, vamos Luizki, vamos Luizki, falta dois checkpoints, tchau, sai daqui, hoje eu que fui filha da puta, é isso aí pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de avaliar, deixando o joinha, o favorito e se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo, eu já agradeci o começo do vídeo inteiro, então eu vou evitar agradecimento agora no final pra não ficar um vídeo maçante, né, tipo, caralho, é bem chato, enfim, deixa eu mandar um salve pra galera, pro Lucas, pro Bruno, pro Luizinho, pro João, pro Luizki, pro G17, pro Pedro, pro Felipe, pro GTA Pnotch, pro CG Killers, pro Frost Buller, Frost Uber, e pro PC, tamo junto, molecada, é nóis, um abraço do Patife, até a próxima, e valeu!